E foi quem inventou essa agulha Ninguém é melhor do que ninguém Favor não confiscar minha alegria Da sua raiva estou bem além Ou nem que te levem muito a sério Ou nem que censurem o carnaval Ou nem que fechem os ministérios No final o bem vence o mal Tudo vai dar pé Tudo vai dar pé, mano Tudo vai dar pé Tudo vai dar pé Tudo vai dar pé, mano Tudo vai dar pé Ou nem que te falte um parafuso Mesmo que escondam laranjal Quer queiram queimar nosso futuro Planto sementes cá no meu quintal Até raiar o dia Sigo uma utopia Até raiar o dia Sigo uma utopia Vai dar pé Tudo vai dar pé Tudo vai dar pé, mano Tudo vai dar pé Tudo vai dar pé Tudo vai dar pé, mano Tudo vai dar pé E aí E aí Tudo vai dar pé Tudo vai dar pé, Manu Tudo vai dar pé, é Tudo vai dar pé Tudo vai dar pé, Manu Tudo vai dar pé, é Tudo vai dar pé Tudo vai dar pé Tudo vai dar pé Tudo vai dar pé Tudo vai dar pé